Fala galera, beleza? Caminhos aqui Mais um vídeo pra vocês Querendo desejar Feliz Ano Novo E quero agradecer Muitas pessoas Por tornar esse ano novo Esse 2016 E 2017 Seja melhor ainda né galera Porque se Deus quiser Não nos esquecer com o canal Se você Não conhece o canal ainda Se inscreve aí Por favor Ajuda muito E queria sua ajuda aí Pra crescer o canal aí Desculpa Eu tô falando assim Que eu acordei a hora E queria dizer já Feliz Ano Novo Pra todos vocês aí Se você tá vendo esse vídeo No Facebook galera Dê uma curtida aí por favor E se marca aí Porque eu vou falar Não vou falar muitos Nomes assim Mas eu vou falar alguns E se você Não for lembrado Você diz aí Ah Carlinho Você não foi Nem lembrou de mim E tal Então Barca aí Qualquer coisa A gente conversa aí E tal Meu desejo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Seu povo É meu aniversário Aí Então Eu queria dizer muitas coisas O que em Dom XVI Passou né E com ele E com ele foi Todas as coisas que aconteceram Amor Discussão Ódio Sofrimento Muitas coisas E E E Vou falar alguma coisa Que Não queria falar Mas Eu vou falar que Foi da minha avó Que já faz Quatro anos Ixi Que ela se foi Minha guerreira Dona Nené Ó Sei que você tá aí no céu Me ajudando e tal Eu prometo A senhora Que você é uma pessoa melhor Esse ano Não só esse ano Como os outros que vieram Tá bom Desculpa o show gente Que Minha avó Ela Sempre teve comigo Tá vendo Na minha infância Ela sempre foi Sempre teve comigo Tá vendo Na minha infância Ela sempre cuidou de mim E Eu não gosto de lembrar assim dela Tá ligado Mas ó Onde a senhora esteja Espero que A senhora esteja Ganhando Nos caminhos Pra se tornar Uma pessoa melhor E eu agradeço a senhora Muito Muito De coração Tá bom Te amo Vovó E Pra mudar de assunto Porque esse daqui é É muito pesado pra mim Né Eu não falo de amor Né Falar Desse ano que Eu perdi Eu perdi Meu grande avô Quer dizer Meu grande avô não Que eu pensava Que ia ser meu grande avô Ela foi-se embora E eu fiquei né Foi tão bom E eu queria agradecer A mãe dela Que ainda fala comigo Dona Luciana Luciana A senhora rainha Viu Não só você Como toda a sua família Queria agradecer A senhora Por ter conhecida Em 2016 De coração mesmo Eu agradeço Vou até Marcar a senhora Nesse vídeo Porque esse vídeo Também vai sair No facebook Galera Então É isso aí E se você Só tá lá no facebook Eu vou deixar o link No canal Pra você ir lá no canal Dar uma olhada Dar uma curtida Dar um comentário Tá bom Tamo junto Então Sem palavras De dizer Né Tenho que conhecer E foi assim Do nada Fui lá E Oi Dona Luciana Tudo bom Vamos lá A senhora É E acabei gostando Da senhora A senhora É uma grande pessoa Quero que Deus abençoe Toda a sua família Seus filhos E todos E Vamos lá De assuntos Também Agradecer A todos Os meus amigos Micael Jefferson Vitória Ainara Lani Gerlani Rony Jean Nayara Mainara Jaren Caralho Seriam meus amigos Caralho Cristian Janeles É Cara Viu Vamos Morizar aqui Peraí É Tem muita pessoa Aí Então Caramba Velho Eu esqueci De nada Vou lembrando Por um tempo Então Eu queria agradecer A vocês meus amigos Por Fazer parte Do meu De novembro Do meu De dezesseis Muitos E Muitos E Por não ter ficado Com vocês Por muito tempo Porque a gente Estava na escola Se lembra E Por causa de imprevistos Aqui em casa Aqui em casa Não tem uma coisa muito financeira e não tem, não é lá dessas coisas né, eu não me acho riquinho, eu sempre fui de batalhar e consegui o pão meu e com um tempo eu me dedicando e aí eu tive que sair do colégio de Cian pra ganhar o mundo, trabalhar de novo né, mesmo a cena que aconteceu em 2015, aconteceu em 2016, perdi uma grande avó, mais um homem sem minha avó, tive que sair pra ir à luta, por causa da condição financeira dos meus pais, tive que sair né, se eu não sair isso quem ia sair por ruim, ninguém né, mas a vida é assim né, às vezes você espera o tempo bom, mas só que vem o tempo ruim, e com isso eu fui batalhando, fui lutando, esqueci do meu futebol, esqueci dos meus amigos, esqueci de mim, era só o trabalho e eu, eu me sentia vazio, eu me sentia, cara, não tô dentro de mim, e hoje eu peço desculpa quando tá ao lado de vocês, eu prometo que eu vou fazer vídeo, voltar a fazer vídeo, eu sei, tem poucos vídeos né, mas é porque você sabe, eu uso o celular, pra gravar, não tem outra câmera, aqui não é muita, como você fala, a gente é pobre, eu não tem uma posição financeira, suficiente pra gravar, pra gravar, pra ser youtube, não, faço vídeo pra zoeiro, infelizmente, fazer o que? mas eu queria agradecer muito a vocês, por estar apoiando, por estar, é, 150 inscritos, é muito, não imaginava que ia chegar aqui, aqui, assim, do nada, um especial de 150 inscritos, será? Feliz ano novo, não sei, esse é bom né, sim, e eu fiz um vídeo, o Carlos Responde, dois, mas só que não foi, ainda, eu vou postar esse, e depois eu posto o Carlos Responde, mas não agora, porque, eu tenho um editor, e ele tá editando ainda, e como não foi grande o vídeo, e tal, cê sabe, é, eu não sei o que editava, mas, pera, eu agradeço muito, meu coração, por vocês, por vocês, por você, baixa aqui, é, é, é isso aí, galera, sou quem dá paz, obrigado, a vocês, por fazer parte do ano de 2016, agradeço muito, coração, amo todos vocês, e que em 2017, a gente se enche, de amor, paz, esperança, e que em 2017, posso me arrepender, de tudo que eu fiz em 2016, com vocês, posso mudar, minha história, minha vida, tudo, com vocês, quiser, vocês, quiser, vocês sabem, né, sou um grande amigo, pode contar comigo, tá, sempre pra ajudar, não tô fazendo nada mais, vocês, não sei, sabe, se eu saí do trabalho, né, isso aí, me dediquei tanto, pra no final ser, e eu não fechei, em 2016, em chaves de ouro, mas eu quero começar o 2017, muito bem, com vocês, tamo junto, galera, abraço do Mano Carninhas, obrigado, e desculpa aí ter esse vídeo, mas esse vídeo sair, tá saindo no Facebook, e tá saindo lá no meu canal, então, galera, por favor, dá uma curtida, entra lá no meu canal, dá, deixa um like lá, por favor, se inscreve, se você não for inscrito, por favor, galera, quero, quero muito o apoio de vocês, então, muito obrigado, se você, se o seu nome, não, não, não veio, é, eu não falei seu nome, desculpa, tá, que, realmente, bugou, e, é muita gente, né, muitos amigos, eu ia agradecer muito a vocês, se eu, se eu não falei alguns, mas vocês sabem de coração, que eu conheço todos vocês, e, eu gosto muito de vocês, e, desculpa aí pelo choro, que, minha vora, tudo pra mim, tá, e, tamo junto, tá, fé em Deus, gente, dá um soquinho aqui na paz, pá, é isso aí, galera, falou, Carlos aqui, despedindo com mais um vídeo, feliz 2017, e,